Fala, tem que te machuca Fala, te deixa maluca Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Depois do ano novo, piquezinho que ela gosta Tu vai pular carnaval, depois vai pular na Gosta do proibido e pina na frente da mesa Eita, como gosta da safadeza Fala, tem que te machuca No sofá da sala, te deixa maluca Te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que cê nem fica sem nossa Quando tem zampala, tem que te machuca No sofá da sala, te deixa maluca Te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que cê nem fica sem nossa Quando tem zampala, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Pela, minha cavala, eu vou precisar de uma sala Essa puta chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola Tô te esperando, eu já bolei mais de rola